Então fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai abordar 4 tipos diferentes de fonte simétrica Usando 3 diferentes tipos de transformadores Transformadores com 2, 3 e 4 fios E também a gente vai ver como conseguir a simetria Utilizando bateria, por exemplo, de 9 volts Pra você alimentar pré-amplificadores Onde é necessário o uso da fonte simétrica Acompanhe todas essas dicas aí no decorrer do vídeo E se você é novo por aqui, gosta de conteúdos assim de eletrônica Já vai tascando logo esse like Se inscreve em nosso canal Clica nesse sininho pra não perder nenhum de nossos vídeos E seja muito bem-vindo a nossa família aqui no YouTube Como vocês podem ver, eu separei algumas coisas aqui básicas Pra gente construir, a gente vai fazer um passo a passo aqui A gente vai construir a fonte simétrica E já é conhecido de muitos que se usa transformador com 3 fios Mas existem também métodos pra você usar apenas com 2 fios E o melhor de tudo, no final do vídeo Vocês vão entender porque é possível usar dessa forma E os conceitos básicos, teoricamente, da aplicação da fonte simétrica O porquê usar ela em amplificadores de áudio No Kia Carreta, por exemplo, se você não usar também Isso vai ser um dos nossos assuntos abordados Basicamente, pessoal, uma fonte simétrica Ela é constituída de positivo, negativo A partir de um ponto de referência Que é o nosso camarada do Terra Então a gente nota aqui Eu desenhei aqui esse básico Esse diagrama básico Mais comum encontrado Nas topologias de fonte simétrica Onde a gente tem aqui Nosso retificador Representado por essa figura aqui Que na prática Nada mais é do que 4 diodos internamente Você pode encontrar das mais diversas formas e modelos Eu separei alguns deles aqui em mãos Mas vou deixar alguns aí nas figuras Para vocês irem acompanhando E você basicamente tem, depois do diodo Os capacitores aqui filtrando Esses retificadores Eles recebem a energia, por sua vez Tanto de um transformador Quanto pode ser até mesmo da rede local A gente vai entender o porquê E o que cada um deles fazem no circuito Como eu disse a vocês Não existe apenas essa topologia Para a fonte simétrica Você vai ver que a gente consegue Apenas com um transformador Obviamente com dois fios Já já mais na frente Mas basicamente o modelo Como eu disse antes O modelo mais conhecido É esse modelo aqui Mas se por um acaso Você tem a necessidade De uma simetria Em pequenas aplicações E você só tem apenas O uso de um transformador Já já você vai entender Aqui como é que funciona Eu estou aqui com a lâmpada série É muito importante que vocês Usem a lâmpada série Esse teste aqui É até para quem tem experiência Que isso aqui é uma questão De segurança Qualquer coisa que você Venha fazer de errado A lâmpada série vai estar protegendo Para que não entre em curto Algum setor de sua casa Desligar até o mesmo contador Ou você acabar se machucando Então a lâmpada série Nada mais é do que Uma lâmpada Que você Um bocado Eu deixei dessa forma Bem simples aqui Para vocês entenderem A simplicidade A gente tem vídeos aí Falando sobre a lâmpada série Então a gente tem aqui Um transformador Que dois enrolamentos Onde um enrolamento Me fornece uma determinada tensão Outro enrolamento Me fornece outra determinada tensão Então para não complicar muito Eu vou apenas separar O enrolamento O qual a gente vai fazer o teste aqui E digamos que Esses três fios Do transformador Que vocês estão vendo aqui Seriam esses três fios aqui O qual a gente tem aqui disposto Vamos por exemplo Exemplificar o fio 1 O fio 2 aqui no meio E o fio 3 Nesse meio aqui É o que a gente usa Como referência Para medir a tensão Quanto daqui para cá Quanto do meio Para a parte de baixo A energia que sai Desse transformador É uma energia alternada É a mesma energia Que vem da rede Tem uma variação Do positivo e negativo dela Em 60 vezes por segundo E o que a gente precisa Para alimentar o amplificador Não é necessariamente Essa forma de onda Então a gente precisa De uma energia contínua Filtrada Para que isso seja feito A gente na saída Do transformador A gente faz o uso Dessa ponte de diodo Que como eu falei antes Nada mais é do que Quatro diodos Eu tenho aqui Vou deixar também O gráfico também Para vocês entenderem Por exemplo Para auxiliar Em algum de vocês aí Então eu tenho Energizado Nosso camarada aqui Vamos medir Quantos volts Dá esse transformador Vejam só Que do meio Para um terminal Está dando 23, 24 volts Do meio Para o outro terminal Também está dando Os outros 23, 24 volts De uma extremidade Para a outra Está dando 48 volts Traduzindo para o nosso gráfico A gente tem Do terminal 1 Do transformador Para o meio A gente tem uma voltagem Do terminal 2 Para o terminal 3 A gente tem outra voltagem Que no caso 24 Vou colocar aqui 24 Para arredondar E 24 para arredondar Mas aqui Notem que eu estou medindo Em corrente alternada Então essa energia Aqui está alternada Está a mesma energia Que não tem positivo e negativo A mesma energia da rede Vou colocar diretamente Na ponte Retificadora Para melhor entendimento Eu vou estar utilizando Essa ponte Que foi feita Com 4 diodos Vocês observam Que nada mais é Do que 4 diodos Pode ser usado Já é esse tipo de ponte Que é já formado Dentro de um invólucro Que também nada mais é Do que 4 diodos Também E a depender Da aplicação da corrente Existe diodo Muito mais potente Do que esses aqui Que vocês podem estar usando A gente já vai abordando Mais na frente aí Mas basicamente O que a gente precisa Vamos pegar os 3 fios E vocês notem aqui A gente usa 2 diretamente Na ponte de diodo E onde é o local De colocar os fios aqui Pessoal Eu vou deixando O gráfico Representativo Da ponte de diodo Para vocês irem acompanhando A junção Das duas linhas Do diodo É onde sai Nosso positivo A junção Aqui dos outros diodos Que sai o lado oposto Sai a nossa Energia negativa A junção Da parte Com linha E sem linha É onde A gente vai colocar A nossa energia alternada Então por sua vez Vamos fazer a solda Nesses pontos indicados Aqui Vou tentar colocar aqui Para vocês darem uma analisada Lembrando que é só O fio 1 E o fio 3 Do nosso transformador A partir daqui A gente já tem Positivo Negativo E terra Sem filtragem Agora pessoal Entra um componente Crucial Que vocês vão entender A aplicação Desse camarada O que é que ele faz No circuito Nosso capacitor A partir daqui A gente tem Como eu disse Positivo Negativo E terra Em intervalos Essa tensão Que vem da tomada Ela fica positiva Horas ela fica negativa Quando eu coloco Um diodo Eu bloqueio Por exemplo Que nesse fio aqui Sai a energia negativa E nesse fio aqui Que sai a energia positiva A senoide alternada Seria dessa forma De uma forma Grosseira aqui A gente tem de mais Menos Quando eu coloco O diodo Aqui Na linha positiva Digamos que essa senoide Depois de colocar o diodo Ela vai ficar Assim A grosso modo Porque só está passando A linha positiva O capacitor Serve Para preencher Essas lacunas Pessoal aqui Então você tem O filtro do capacitor Essa variação De intervalo De um pico Para outro Ela varia Em 60 vezes Por segundo 60 hertz Então eu tenho Uma variação De 60 intervalos Vamos dizer 60 vezes Aqui por segundo Que vai ser preenchida Pelo capacitor No caso Da nossa tensão negativa Que ficaria Do outro lado aqui A senoide Então a gente tem Esse mesmo problema A gente preenche também Essas lacunas Com os nossos capacitores Então os capacitores Fazem essa reserva E a partir daí Você tem Uma energia limpa Aqui Positiva e negativa Uma energia simétrica Totalmente filtrada Você tem aqui Ela está filtrada A energia está filtrada O capacitor Para encher as lacunas Voltando aqui Para nosso camarada Agora a gente entende A funcionalidade Na prática do capacitor Então digamos Eu tenho aqui Um conjunto de capacitores São dois capacitores Que já estão ligados Da maneira correta Desenhando aqui Mais uma vez A gente tem Nossa ponte A gente tem O positivo De um capacitor Aqui A gente tem O outro positivo Aqui E o negativo De um Se junta Com o positivo Do outro Então a gente Tem aqui Ligado dessa Mesma forma Você vai perguntar E qual é O que é que eu tenho Que usar como referência Aqui para esse capacitor Aqui você tem Que usar A tensão E a capacitância A tensão É o que esse camarada Suporta De energia Entrando aqui nele Então por exemplo É interessante Você usar Esse camarada Aqui Pelo menos Com 10 20 volts A mais Do que a energia Que você vai aplicar Aqui Por mais de segurança Nunca você pode Colocar no limite Ou muito próximo Aqui Por exemplo Aqui Se você Colocar Vamos dizer 35 volts Aqui Por exemplo 35 mais 35 Você vai colocar Capacitores Aí de 50 volts No mínimo Pelo menos Que você não encontra Também assim 40 40 e poucos volts Você vai encontrar Com 50 Se você vai aplicar 50 volts Você pode colocar Com 63 Mas se você Encontrar com 70 71 é melhor ainda Dá uma margem De segurança Para que um Pico Uma oscilação Na rede de entrada Aqui Não danifique Os capacitores Então o que é que A gente tem aqui A gente tem um limite Digamos que a gente Tem aqui Um transformador Que libera Como eu disse 35 volts Então eu tenho aqui 35 Mais 35 Eu uso capacitores Aqui com 50 volts E a capacitância Onde entra aqui Pessoal A capacitância No mínimo É indicado Mil microfares Que é essa letra Griga aqui Que você está vendo Aqui Esse UF A cada mil microfares Para um ampere No mínimo Então você vai Fazer essa soma Se você vai precisar Retificar 5 mais 5 amperes De cada lado Você vai pelo menos Usar capacitores Com 5 mil microfares Onde não tem problema algum Você colocar 4 6 8 capacitores Para você fazer Associações Para elevar Essa capacitância Quanto mais Capacitor em paralelo Você colocar Mais você vai somar Capacitância Permanecer na mesma tensão Por exemplo Se eu quiser colocar Outro capacitor Aqui Em paralelo Junto com os Que já existem No circuito Eu vou elevar Essa capacitância Se os dois capacitores Aqui Foram todos Capacitores de mil Nesse semiciclo Aqui vai ser 2 mil Nesse outro Vai ser 2 mil Então lembrando A cada A cada um ampere Você vai colocar Mil microfares No mínimo Então a gente Entendeu a aplicação Do capacitor E a aplicação Da ponte de diodo Para pegar o sinal Alternado Retificar e filtrar Nos capacitores E entregar aqui Mas existe necessariamente Só esse tipo de fonte Não como o próprio Título diz A gente vai conversar Agora Sobre outros métodos De você conseguir A simetria Com outros tipos De transformadores Então por exemplo Se a gente Entendeu Que a nossa Energia alternada Ela em momentos Digamos que eu tenho Aqui uma energia Vindo de um transformador E há momentos Que essa energia Está positiva E negativa Em ambos os lados Numa frequência De 60 vezes Por segundo Então por exemplo Se eu tenho Um transformador Apenas com dois Terminais aqui Eu entro aqui 127 volts Nossa rede local Alternada Sai aqui A gente tem aqui 12 volts Como é que a gente Consegue aqui Uma simetria Com apenas dois Fios aqui Pessoal Vamos lá Já vou dar logo Esse toque aqui Para vocês Você vai ter Negativo aqui Menos e mais Em relação a esse Se você medir Para aqui Vai ter menos Em relação a esse Vai ter mais Se você fizer Uma medição Daqui para aqui Sem os capacitores Você não vai medir nada Mas a partir do momento Que vocês colocarem Os capacitores Isso aqui vai medir Então vamos para a prática Eu vou fazer essa ligação Aqui para vocês verem Aqui na prática Funcionando Nosso transformador Na bancada Eu vou utilizar Agora um transformador Apenas com Dois fios Como vocês estão vendo aqui E vou fazer Uma ligação Tentar fazer O mais rápido possível Por exemplo Aqui Seria esse ponto Onde estão ligados Aqui Vocês estão vendo Exatamente dessa forma A linha positiva Onde está aqui A linha negativa Que está no outro diodo Ligado o oposto A gente vai ligar Aqui no meio Eu vou apenas Enrolar esse camarada Aqui Mais uma vez Soldar em nossos capacitores Vejam só pessoal Que os capacitores Também Têm o seu positivo E seu negativo Vejam só Essa primeira parte Está soldada E agora Nosso terra Que é esse camarada Que está no meio Dos capacitores Que está soldado Esse fio amarelo É no outro fio Que sobra aqui Eu posso por exemplo Ligar diretamente Logo aqui no meio Veja lá Está ligado no meio Certinho Então a gente tem Agora aqui Positivo Negativo E terra Vamos ligar ele Para fazer o teste Pessoal Dessa vez Eu não vou ligar Com a lâmpada série Porque eu sei Que esse transformador Está bom Então eu vou fazer A ligação diretamente Aqui na tomada Isso aqui Praticamente Não faz parte do vídeo Se você tem dificuldades Com ligação Do primário Do transformador Vou deixar um link Na descrição Para você aprender A fazer esses testes E também vou deixar O link na descrição Para você aprender Também como realizar O teste da lâmpada série A gente tem vídeos Falando a respeito Aí no canal Então é interessante Você acompanhar Esses vídeos aí Para vocês que estão Iniciando Porque é um teste Que é muito usado Por profissionais É um teste Indispensável Na bancada A lâmpada série Então dessa volta Eu estou ligando Sem ela aqui Mas não é interessante Vocês façam uso Da lâmpada série Porque se tiver Com algum problema Aqui Quem vai acender A lâmpada série Não vai dar Nenhum problema Aqui nos nossos camaradas Vou ligar Nosso camarada Aqui Energizar aqui Energizar Do nosso transformador Aparentemente Não tem nada Com problema Com os capacitores Se tivesse também Sem a lâmpada série Já tinha estourado Aí Então a gente Vai usar como teste Lembra aqui Vejam só Esse camarada É nossa referência Para ser o terra Então Cada saída do diodo A gente tem que ter A nossa energia Lá no multímetro Então colocando A ponta de teste Negativa No nosso terra Aqui Para o positivo A gente tem 25 positivo Medindo para o outro Terminal lá A gente tem 25 negativo Vejam aqui Bem claramente Aqui nos diodos 25 negativo E 25 positivo Então vejam pessoal Que a gente conseguiu A simetria Vou desligar aqui Para não ter risco De choque Vejam só pessoal Que a gente conseguiu A simetria Com um transformador Com dois fios Até agora A gente falou De dois modelos De fonte simétrica A gente vai partir Para um outro aqui Que é bem mais simples Que usa apenas Dois diodos também Mas para o caso De transformador Aonde tem três fios Então digamos Que eu tenha Um determinado circuito Aonde não tem A necessidade De tanta corrente É apenas um circuito Para amplificador E eu não tenho Acesso a quatro diodos E eu apenas Eu tenho dois Então eu tenho Como também Retificar Eu tenho aqui O diagrama De nosso transformador A gente Nota aqui Os três fios O que a gente Pode fazer Para retificar Aqui também E transformar Em fonte simétrica Apenas a colocação Pessoal De um diodo Aqui E outro diodo Aqui Você também Tem uma fonte simétrica Aqui mais uma vez Nossos capacitores Que levam O mesmo princípio Aplicado No outro Esquema Cada um Ampere Mil microfarad Aqui também Você tem Positivo Da mesma forma O grau E O negativo Aqui a gente Tem outro modelo Nosso terceiro modelo De fonte simétrica Aonde é indicado As mais diversas Aplicações possíveis Também pessoal Digamos como Eu estou falando Aqui é uma Retificação Simétrica De meia onda Aqui você Está tendo Metade Do reaproveitamento Desses semiciclos Aqui que está saindo De cada lado Quando você faz O uso Da ponte De diodo Você tem Um maior Reaproveitamento Que cada semiciclo Que está saindo Em ambos os lados Aqui do transformador Você tem ele Retificado Filtrado Obviamente Depois Então você tem Melhor reaproveitamento Mas em algumas Aplicações Que não há necessidade Dessa topologia Com maior rendimento Você pode muito bem Aplicar dois diodos Pode ser diodos Assim robustos Quanto pode ser Qualquer um Desses outros Que eu estou deixando Como eu tenho em mãos Ou como eu estou deixando Nas imagens Qualquer dessas linhas A1N 4001 A 4008 Assim como 5401 Ou 5408 Vai funcionar Perfeitamente Com essa topologia Também Então a gente abordou Com dois diodos Dois fios No transformador Dois diodos Três fios No transformador A gente abordou Com a ponte de diodo E três fios No transformador E alguns circuitos Que exigem Essa topologia A gente tem A seguinte ligação A gente tem Um transformador Com quatro fios Que por sua vez Você tem como Fazer duas ligações Nesse transformador Ele tem duas bobinas Separadas no secundário Isso também se aplica Para casas Onde você tem Dois transformadores Idênticos De núcleos separados E você quer fazer Essa associação Aqui Você pode Tanto ligar Esse camarada Junto com o outro E você ter A tensão final Aqui Você faria Uma ligação Aqui Quanto você Também pode Colocar Uma ponte De diodo Aqui A gente vai Fazer o desenho Gráfico Uma ponte Em cada Bobina Do transformador Então aqui Você tem Positivo Negativo Positivo Negativo Saindo de ambos Aí você Me pergunta E como é que eu vou Ligar lá no meu Amplificador Vamos lá Agora Aqui Nossa tensão Alternada Nossa tensão Alternada Aqui já saiu Contínuo Cada bobina Separadamente Você vai fazer O que pessoal Uma série Desses camaradas Aqui agora Aí você diz E qual é a vantagem Dessa topologia Aqui Gasta mais componentes Evidentemente Mas também Você ganha Mais retificadores Aqui Você tem mais Capacidade De retificação Você consegue Passar mais corrente Então você pode Tanto aplicar Dessa forma Quanto por exemplo Fazer associações Paralelos Das pontes De diodo Mas por exemplo Quando você coloca Muita ponta de diodo Em paralelo Ele como que vai Descendo um pouco Daquela resistência Que o diodo Automaticamente Ele mede Como uma certa Resistência Para um dos lados Então você vai Descendo aquela resistência Dessa forma aqui Você deixa Totalmente individual Todo o enrolamento Secundário Do transformador Para a parte Retificada Do amplificador Então digamos Aqui a partir daqui Continua a mesma coisa Eu vou poder Colocar meu capacitor No semiciclo positivo Colocar meu capacitor Que pode ser Como eu disse Uma barra de capacitores Com vários capacitores Ligados Meu Segundo o capacitor No semiciclo negativo Então eu tenho aqui Menos V Mais V Eu tenho aqui A minha tensão positiva Minha tensão negativa E por sua E por sua vez O meu GND Aqui no meio Então veja Que esse transformador Ele não tem GND Aqui Ele vai Ter um GND A partir do centro Da ligação Das duas fontes De diodo Então o transformador Está praticamente Isolado Dessa parte Aqui Não digamos Isolado Galvonicamente Transformador Secundário Ele está ligado Nos diodos Então por sua vez A saída dos diodos É quem faz O seu GND Aqui Já houve Perguntas aí Em muitas redes sociais Eu já acompanhei Qual é a diferença Essa daqui Consegue passar mais corrente Devido a você estar usando Duas pontes de diodo Então em muitos modelos De amplificadores A topologia A ser aplicada É essa daqui Por sua vez Exige um transformador Com quatro fios Onde você Com um de três fios Você teria que desligar Aquilo ali A ligação do meio Para fazer dessa forma Não há necessidade alguma Porque você pode estar usando Aquela outra topologia Bem mais simples Com apenas Uma ponte de diodo Vou desenhar aqui E tentar mais rapidamente Então a gente tem A topologia mais simples Você pode usar muito bem Substituindo Aquela outra topologia Com duas pontes Aqui você vai fazer Como no início do vídeo Então aqui Aqui ficou claro Esses pontos Dos transformadores Com dois Três e quatro fios Como retificar Cada um deles Agora a gente vai Tocar num ponto Por exemplo Você tem uma tensão Já retificada E não é simétrica Como você vai solucionar Isso aí Pessoal Isso já poderia ser tema De um outro vídeo Mas a princípio Eu vou deixar Uma dica Que super importante Para você que ficou No vídeo Para ver Essas dicas aqui Que é o uso De um circuito integrado ICL 7660 Anotem aí Eu vou deixar Eu vou deixar A foto O ICL 7660 Ou o LTC 1144 Ambos tem características Bem parecidas Na seguinte aplicação Você consegue aplicar Uma determinada tensão Nele Como eu estou deixando Aí na foto E você consegue Ter aquela tensão Negativa Entende Existe uma outra Forma também Como eu estou deixando Aí Você fazendo Uma divisão Dessa tensão Mas por exemplo Se a energia For 9 volts Você fazendo Essa divisão Na tensão Vai ficar 4,5 positivo E 4,5 negativo Então você tem Uma queda Dessa forma aqui Esses circuitos integrados Eles tem Essa característica Na construção Que fazem com que Dêem Essa energia Digamos Uma energia Fantasma Negativa Então você não tem Essa perda Da tensão Por exemplo Você vai continuar Com os mesmos 9 volts Ou se por sua vez For 12 volts Como uma Bateria Automotiva Mas a aplicação De 9 volts Para quem vai fazer A utilização Em pré-amplificadores Para eletrificar Instrumentos musicais Como violões Guitarras Contrabaixos Ou outros Quaisquer Que forem Instrumentos Vocês tem Essa possibilidade Ao conseguir Esse circuito Integrado Vocês conseguem Fazer Essa transformação Da energia Positiva Para uma Energia Similar Negativa Então você Dessa forma Você consegue Positivo Negativo E terra Para aplicações Em pré-amplificadores Agora pessoal Por que não é interessante Usar Uma alimentação Que não seja simétrica Em pré-amplificadores Os pré-amplificadores Como amplificadores Em si também O som É transferido Também Em forma de onda Senoide Na medida Que você alimenta O negativo Juntamente Com o GND Você também Perde esse sinal Negativo Aqui Na saída Do seu amplificador Então O seu amplificador Vai estar Recebendo Uma Uma senoide Mas vai estar Entregando Uma meia onda Praticamente Também Então Na utilização Para amplificadores De áudio Por exemplo É essencial É necessário O uso Das fontes simétricas Mas se por um exemplo Você não tem o uso Você não consegue Encontrar Nenhum desses Dois circuitos Integrados Que foi citado Antes Também Tem um outro Modelo Que é Fazendo Uma polarização Na entrada Do pré-amplificador Que a gente Vai fazer Uma análise Em um outro Vídeo Mais detalhado A respeito Disse aí Mas Espero De alguma forma Com certeza Acredito Que ajudou A muita gente Se ficou Dúvidas Aí Coloca nos comentários Porque acaba Tirando a dúvida De outras pessoas Também Se tiver sugestão De algum vídeo Também coloca aí Eu sei que eu já disse Mas se você é novo Por aqui E gosta de conteúdos De eletrônica Gosta de dicas De áudio Principalmente em áudio A gente tem muito Conteúdo de áudio Eu indico que vocês Assistam outros vídeos Aí Nosso canal Vai em nossos Playlists Aí tem muita coisa Relacionada Sobre fontes Sobre amplificadores Uma série de coisas Aí Se você gostou Desse vídeo Já vai deixando Esse like Eu espero ter ajudado Esse foi o vídeo De hoje Fica todos com Deus Valeu galera Tchau 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 Tchau